Fala, professor e estudante! Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte. Será que existe algum método para melhorar a performance do aprendizado? Pois é, é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador eu tenho um jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o título do artigo, os autores e a data de publicação. Para acessar esse artigo o link vai estar na descrição do vídeo. Bora para o paper. Como vocês podem ver aqui, o artigo tem três páginas. É um artigo curtinho, a última página praticamente é só referência. É um brief report, tá bom? E aí, na introdução ele começa falando a respeito de métodos para melhorar a performance dos estudantes, tá? E aí ele já cai direto em alguns métodos, tá? Os dois primeiros que ele aborda na área de português seria esse RP aqui, seria você aprender e depois executar testes, que é o ativo, e o passivo que seria você só ler, tá bom? Estuda, faz o resumo e depois você só fica lendo, tá? E aí depois ele vai para parte de exatas, ele vai para parte de matemática e também dois testes, dois testes não, perdão, duas formas de estudo, tá? Nesse caso aqui a passiva, que é o AR e depois a ativa, que é o CMR, tá bom? E eu vou comentar deles quando a gente for para os materiais e métodos. Então, eles falam o seguinte, olha, existe uma linha aqui que mostra que a aprendizagem ativa é melhor que a passiva, tá? Mas nenhum dos estudos analisou as duas áreas juntas, ou seja, português e matemática e também não foi visto aí estudos com ressonância magnética utilizando as duas áreas aí, português e matemática. Então, a gente vai se propor a fazer isso. Então, eles pegaram ali estudantes de uma mesma escola, tá? E fizeram dois experimentos. A média de idade desses estudantes era de 18 anos e no experimento 1 tinham aí 86 indivíduos e no experimento 2, 72 indivíduos, tá? E aí o que que foi feito no experimento 1? No experimento 1 foi aí solicitado que os estudantes aprendessem o vocabulário de uma língua estrangeira e por meio de uma prática ativa ou passiva, que não já foi para vocês. O RP é ativo, estudante estudava, fazia teste, estudava, fazia teste e a passiva ele só estudava, fazia o resumo e depois ficava lendo lá o resumo, tá? E no experimento 2, era para os estudantes aí resolverem problemas de matemática utilizando mais uma vez o método ativo e um passivo, tá bom? O ativo é o CMR e o passivo é o AR. A diferença de um para o outro é que no CMR não tinha fórmula ali, tá bom? Então, o indivíduo ia ter que buscar lá na memória. E aí, após isso, foi pedido que os estudantes voltassem uma semana depois, tá? Para testes de memória e esses testes de memória seriam feitos ali com a ressonância magnética, tá bom? E esse teste de memória, teste de memória, obviamente, relacionado ao que foi aprendido, tá? E com relação às ordens das questões que foram passadas para os estudantes aprenderem e no teste, né? Uma semana depois, essas questões aí foram divididas de forma aleatorizada, tá bom? E aqui tem um desenho do estudo, tá bom? Esse último quadradinho aqui, ó, dia 7, tanto para o experimento 1 quanto para o experimento 2, ele é retratado aqui do lado. Então, esse quadrado se refere ao C e esse quadrado aqui se refere ao D, tá bom? Ou seja, tinha os estudantes, aprendizado ativo passivo, depois tinha um teste, depois eles voltavam sete dias depois para outro teste. Aqui tem a sequência dos testes. Isso se repetiu também para a parte de matemática, que foi experimento 2, tá certo? E aí, adivinha só o que eles acharam. Em ambos os experimentos, tá bom? A performance dos estudantes foi maior após o aprendizado ativo, quando comparado ao aprendizado passivo, tá? E para ambos os métodos, tá bom? Quando se comparou o aprendizado ativo com passivo, o ativo aumentou a atividade cerebral, tá bom? Ou seja, regiões ali do córtex foram mais ativadas, tá? E a gente consegue ver isso aqui na figura, tá bom? Aqui é como se fosse uma medidazinha de calor, que vai aumentando a medida que vai aumentando, né? O númerozinho aqui é uma medidazinha de calor, eu tenho uma maior atividade. Então, determinadas regiões do córtex foram mais ativadas quando o estudo foi ativo, tá bom? E aqui no B eu tenho o delta aí do aprendizado ativo, tá bom? E relacionado ali com o aprendizado passivo, tá bom? A gente consegue ver aqui o caso, o nível de oxigenação, tá bom? Nos córtex aqui. Em conclusão, então, os autores falam que os resultados que eles acharam suportam a hipótese de que o estudo ativo é melhor do que o estudo passivo, beleza? E aí as referências. Vamos lá pra cima pra gente finalizar. Então, a gente conseguiu ver nesse artigo que, tanto pra parte de humanas, quanto pra parte de exatas, ou tanto pro português, quanto ali pro pra matemática, o estudo ativo, ele é melhor do que o passivo. Ou seja, você estudar um pouquinho, realizar testes, depois estudar um pouquinho, realizar testes. E no outro dia, você lê só um pouquinho e já ir direto pro simulados, testes, as questões que você viu no dia anterior, é melhor do que você só ficar lendo, tá bom? Você tem uma performance maior porque determinadas regiões do seu cérebro são mais ativadas do que outras, beleza? Manda esse vídeo aí pra um amigo seu, concurseiro ou concurseira, beleza? Valeu!